Bom dia galera que se acompanha sempre aqui o nosso Parada dos Esportes, hoje é uma live diferente, olha só, estou acompanhando um treino do São José, é isso aí pessoal, treino do São José, os jogadores começaram a ser apresentados, já começaram também os seus treinos e a gente aqui do Parada dos Esportes veio acompanhar um pouco mais desses novos jogadores contratados pela H do Vale, treinamento aqui no campo do Eugênio de Mello, nós estamos acompanhando aqui, esse trabalho físico por enquanto que começou agora, agora pela manhã, técnico Ricardo Costa está por aqui, os preparadores físicos do São José, toda a comissão técnica também já trabalhando com o grupo de jogadores, a partir de hoje o São José começa a divulgar então os novos contratados da equipe, no começo da semana três jogadores já tinham sendo anunciados, hoje ovos jogadores começam a ser anunciados, enfim, até o seu currículo divulgado e a gente veio aqui conferir um pouco mais desse treino, desse novo elenco, novo projeto, os projetos de dois mil e vinte e um do São José, conversei de bastidores ali com o técnico Ricardo Costa, ele aposta num time bastante experiente, alguns jogadores chegando nesse grupo aí já trabalharam juntos com ele em outros clubes, ele aposta aí nessa base, nesse entrosamento entre jogadores que vieram do Marília e também jogadores que jogaram com ele no Capivariano. então o São José vem com novos jogadores, realmente é um novo grupo, nenhum jogador daquele time de dois mil e vinte está no grupo atualmente, ainda há alguma possibilidade, porém o São José trabalha mesmo trazendo novos atletas que não aquele grupo de dois mil e vinte. Nesse grupo ele aposta nesse entrosamento aí de jogadores que já trabalharam juntos, inclusive jogadores que trabalharam com ele em outros clubes. Ricardo Costa será convidado de hoje do nosso Parada dos Esportes que tem apresentação do Vieira Júnior a partir das quatro da tarde. Hoje também novos jogadores se apresentaram, como eu falei nesse início da live e nós teremos aí a palavra de alguns deles que já se apresentaram e estão nesse elenco da Águia do Vale temporada dois mil e vinte e um. Então, ao longo de todo o dia, o tempo que eu estarei aqui no treinamento, no campo do Eugênio de Melo, eu vou postar fotos, vídeos aqui na nossa rede social, aqui no nosso Instagram. Fique ligado com a gente que daqui a pouco tem mais informação do São José. É isso aí, um abraço para quem está nos acompanhando, Aguinaldo Braz, o Igor Meneghel, um abraço, Igor. Tudo bem, rapaz? Força aí, daqui a pouco tem um novo clube para você, tenho certeza disso. O Fábio Luiz também entrou por aqui, o Thiago Teles, obrigado a galera que está aqui com a gente. Acompanhe a programação da CBN, nosso Parada dos Esportes, a partir das quatro da tarde. tem todas as informações, o Altencer Vicente vai falar, vai mostrar, vai falar todos os novos jogadores, os reforços do São José para essa temporada de dois mil e vinte. É isso aí, galera. Valeu, rapaziada. Valeu, rapaziada.